Você está na 28ª Festa do Peão de Auro e Flama Realização, Prefeitura, Câmara Municipal, Prefeita Cátia Murita Governo que trabalha, pouco que conquista Todos os profissionais dentro da pista, que Deus abençoe Vem ele, Mateus, Mateus apareceu no Santos de Barbosa Vai no Toro, Mocinade, Toro da NABUS Em nove, abriu o portão, o senhor começou Puxou, Mocinade da NABUS, tudo em morro 2.80 no cronômetro de Rafael Moura Está aí o Toro, Mocinade, saída fortíssima do Toro da NABUS O Mateus foi campeão da cidade de São Pedro do Turvo Onde nós estaremos na última semana do mês de maio Hoje, infelizmente, ele não suportou os 8 segundos Música A apresentação dele foi boa, não foi, Humberto? Demais, mas eu vejo bandeira vermelha na pista Ah, vamos voltar então no telão Você que está sentado na arquibancada não viu, né? Mas o juiz com um olho só, enxerga mais do que você Olha o braço direito dele, ó Toro é bom, olha o braço direito dele Primeiro já tinha tocado ali, mas continua Tocou uma vez, e agora ali Ele toca a doutora de novo Que pena O Douglas foi campeão da última etapa lá na cidade de Santo Inácio Foi campeão da etapa de Santo Alvalino Douglas, mira pra lá Cowboy não pode sair da arena de cabeça baixa Ele é nosso grande campeão Queria pedir uma grande salva de palmas a Douglas Aparecido Regras rígidas e severas Às vezes, passa despercebido nos olhos Mas os juízes estão aqui Pra poder avaliar E avaliar de maneira imparcial Tchau